Quantas pessoas foram vítimas do serenato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Naláquara, inclusive equiparada à perseguição que V. Exª fez com o presidente Lula, integrante do PT, e ressaltando que eu li as conversas de V. Exª, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto mais. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Eu diria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusos, então. Senhor, por favor.